Prefeito, qual que é a sua mensagem para o servidor público de Anápolis? É importante lembrar que a cidade como Anápolis, por exemplo, é uma cidade importante, uma cidade grande, uma cidade onde nós buscamos cada vez mais prestar a melhor qualidade de serviço. E esse serviço é prestado através do nosso servidor. Então, a esses servidores, nossos colegas de trabalho, trabalhamos diuturnamente em prol de nossa cidade. O meu abraço, o meu afeto, o meu carinho, o meu reconhecimento. Meu reconhecimento nesse momento onde nós podemos dizer que juntos estamos dando qualidade de vida ao povo de Anápolis, juntos nós estamos transformando a cidade em uma cidade gostosa de se viver, graças ao empenho, desempenho desses servidores que conquistaram muita coisa no nosso governo. Conquistaram planos de cargo e salário, conquistaram planos de saúde e conquistaram autoestima elevada, agora, onde eles podem dizer, bater no peito e dizer, sou servidor da cidade de Anápolis. Então, aos meus colegas servidores, que é gente, que gosta de gente, que trabalha diuturnamente para melhorar a vida de nossa gente, esse povo anapolino, que é um povo querido de todos nós. Então, meu beijo no seu coração, meu povo anapolino, em especial aos meus colegas servidores. Amém.